Música E vê se você está melhor Tô nova Eu tô mal, tô muito mal, tô doente Eu acho que eu vou morrer Vou morrer? Vou morrer como a Raquel? É, oh Raquel Se a Raquel está morta, então quem é você? Ai, eu já falei, eu sou a morte Raquel tá fundo do mar Eu sei, você me contou Ela tá no fundo, mas eu sempre soube Não, não, não sabia não Sabia, sim Há muito tempo você nunca me enganou Rúdia Eu sempre soube que você Era A Rúdia Ai meu Deus, eu não gosto de mentir Tchau 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 Tchau